Por vezes é difícil, sei Não vamos ficar assim Estar longe não é Solução para mim Ficar sem te ver Destrói tudo o que há em mim Sinto-me no topo do mundo És tu que me fazes sentir assim Não és melhor que ninguém Mas a única para mim Não sou melhor que ninguém Mas a única que te quer até ao fim Quero o teu bem Venha ao lado de mim Porque sou melhor contigo Sou melhor, sou melhor, sou melhor contigo Sou melhor, sou melhor, sou melhor contigo Quero no cobertor Enrola-te em mim É o teu sussurrar É o teu sussurrar Que dá cabo de mim A dor todos os dias Mas são as noites que não tem fim Quero o teu sussurrar, sou melhor contigo Venha ao lado de mim Porque sou melhor contigo Sou melhor, sou melhor, sou melhor contigo Sou melhor, sou melhor, sou melhor contigo Enrola-te em mim Quero assim até ao fim Quero assim até ao fim Quero-te bem, bem perto, bem perto de mim Quero assim até ao fim Quero-te bem, bem perto Porque ficar longe Distrito do que há em mim Quero-te bem, bem perto Bem perto de mim Ficar longe não dá para mim Porque sou melhor Sou melhor, sou melhor, sou melhor contigo Sou melhor, sou melhor, sou melhor contigo Vê se é difícil ou sei Não vamos ficar assim Estar longe não é Solução para mim Ficar sem te ver Destrói tudo o que há em mim Sinto-me no topo do mundo És tu que me faz sentir assim Sou melhor, sou melhor, sou melhor contigo Sou melhor, sou melhor, sou melhor contigo Melhor, sou melhor, sou melhor contigo Sou melhor, sou melhor contigo Tchau